E aí, amigos, tudo bom com vocês? Aqui de volta com vocês, sou eu, Paulo. Estamos aqui com mais um vídeo, galera. O terceiro rei responde. Então, bora pras perguntas, bora pro vídeo. Primeira pergunta foi da Erivan. Erivan, salve pro vídeo aí. Ele perguntou por onde que eu gravo meus vídeos. Antigamente, quando era Minecraft, eu gravava pelo Action. E agora eu tô gravando pelo meu webcam, por isso que eu ainda não tô fazendo desafios, porque não tem como eu sair. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Bom, galera, essa aqui é a webcam. É, aí eu gravo por ela. Grava 720p e é muito da hora a qualidade. Pedro Eduardo do PVP perguntou. Por que você decidiu criar o canal? Bom, é muita inspiração. Meus amigos entraram na escola e criaram o canal. E eu sempre, eu nunca tive vontade, mas aí eu vi que era muito foda e eu gostava de gravar. Daí eu decidi criar o canal. Eu já fiz uma música disso, a trajetória. E eu recomendo vocês assistirem. É o rap do canal. Então, assistam lá e bora pra próxima pergunta. A Maria Luísa falou o seguinte. Ela perguntou se eu conheço ela. Bom, eu não te conheço não, mas eu vou lendo seu perfil. Eu vou trocar uma ideia com você. Pode falar. Olha, o Gustavo Guimarães fez uma pergunta bem interessante. Se eu gosto dos vídeos do Felipe Neto. Antigamente, eu não gostava muito, porque ele me envolvia muito em treta. Ainda eu não gostava bastante. Mas agora eu passei a gostar, porque ele faz uns vídeos bem da hora. Ele comenta sobre assuntos que eu tenho preguiça de pesquisar. E ele seleciona os melhores assuntos. Então, é uma coisa muito foda. E eu quero que ele pegue os 10 milhões logo dele, tá ligado? Pra ele pintar o cabelo. Imagina ele de cabelo de todas as cores. Vai ficar muito massa. Então, mano, eu recomendo vocês irem lá e inscrevam no canal dele. Até porque não vai ajudar muito. Ele deve ganhar uns 60 mil inscritos por dia. Já a gente tá chegando nessa meta aí. Eu apoio você, Felipe Neto. E bora pra você fazer uma pergunta. Pedro fez uma pergunta muito interessante. Interessante, né, velho? Quem viu o primeiro? O ovo ou a galinha? Nisso, eu vou ter que dar uma pesquisada. Deixa eu abrir. Vou dar uma pesquisada. Vamos mudar de lugar. Ótimo. Vamos, galera. Vou dar uma pesquisada aí. Dizem que os cientistas têm a teoria que a galinha nasceu e botou o ovo e daí surgiu os ovos. Então, a galinha surgiu o primeiro. Mas, sinceramente, eu pensei que era o ovo. Porque eu não sei. Só cheguei. Ah, quem vem primeiro? O ovo. Pronto, acabou. Eu não tinha uma lógica, entendeu? E vamos pra última pergunta. Bom, galera. O Gutinho fez uma pergunta muito interessante. Muito confusa. Também é muito legal, tá ligado? Se eu tiver um filho com minha mãe, eles vão ser meu irmão ou meu filho? Bom, cara, seria seu filho. Seria seu filho. Depois... Se você fazer... Mano, é uma assenta estreia. Mas era seu filho e pronto, acabou. Esse foi o Rez Responde de hoje. Eu espero que vocês mandem mais perguntas aí. Já deixem o seu like. Convertem com os amigos. Que pra você aparecer no próximo vídeo, entendeu? Vai ser uma coisa muito interessante. Quanto mais pessoas comentarem aí, eu fico muito feliz com o crescimento do canal. Já estamos com quase... Dois mil inscritos. Está quase lá. Então, bora. Um abraço a todos. Falou e fui. Tchau. Tchau. Obrigado.